Oh, oh 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 it whoa oh 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 Eu sei não vai demorar, eu não vouester Eu penso que o mesmo frio tenhaバgھado Eu não utilizo a vida que o enquanto é mais lar Oh, oh 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 O que é isso? É muita séria, pode te ver. Nós temos muitas almas para ação de mensagem aí. Vamos lá. 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 A professora Daldélia ofereceu o almoço, juntamente com o Benedito Luz, às baianas, na escola Menino Jesus. Vamos lá. 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 Me pego, me pego cantando.